Opa! Vocês vão me acompanhar hoje em mais um pedal. Já coloquei a bike aqui no carro, ó. Pessoal, eu tô indo de carro. Eu não gosto muito de sair de casa de carro pra ir pedalar. Eu gosto de sair de casa já na bike. Porém, eu tô indo sozinho, né? E a PHBR sozinho aqui de noite. Não é seguro. Aí voltar um pouco mais tarde também não é seguro. Então eu prefiro de carro. Até lá. E aqui já tô pedalando aqui, galera. Com o microfone na frente. Aqui a PHR que vai pra minha casa. Só que aqui eu vou dobrar aqui. Que a gente já vai pegar aqui a Norte-Sul. A Norte-Sul é um local de encontro de muitos ciclistas. Já tô aqui pedalando. Tô equipado, né, galera? Tem que tá tudo equipadinho. Com iluminação, capacete. A gente que faz esse pedal, a gente tem que tá sempre equipado. Esse ciclista aí que eu pedalar vai começar com a namorada. Eu te tenho que entrar nesta casa, não pode ser adeus. Essa mulher tem um pouco de vida. Saix. É isso que eu não fiz nesta parte. Ficou todo o meio. Pode apagar. Oh! Uma gala de bike ali, olha. Bora? É assim mesmo. Olha aí, pessoal. Já chegamos aqui na Orna de Macapá. Olha só que da hora. A gente está no meio do rio praticamente. Olha essa brisa. Olha a cidade toda aí, olha. Que linda, hein? A galera está aqui com a gente já. E do lado a gente para na casa de uma amiga nossa para tomar a cerveja, olha. Muito delícia. O primo... A gente é muito top, irmão. É, primo. A gente ainda não parou, primo. A gente me dá uma boa, amigo. Aqui não para, não, pai. Vamos ficar em M&T lá para cá, primo. Lá da casa do Ásio, para cá. A gente está com 2x36 pedalando. 21.6 km. Não. Estamos com 22, então. É. Desculpa, 20? 21.6. 20? Não, 20. Para rezar por 20, porque a gente parou aqui um tempinho. Vamos tirar os seis dos 600 aqui que a gente tomou. Olha o que acontece. Paramos, estou com meia hora, já comemos duas pizzas. GG. Está querendo pedir só uma. Para aí. Eu não queria tomar. Mara com gás. Mara com gás. Mara com gás. A Carol já fica por aqui mesmo, né? Agora eu, primo, ainda vamos voltar mais 20km daqui para lá, para Zona Norte. Eu não sei se eu consigo levantar daqui. Somos dois. A Maria vai ficar aqui no Pacoval. A Maria comeu menos, pô. Eu vou comer duas patinhas. Ih, vai ser mais dois, hein? Para onde? Que que o quê? Não, não, não. Ah, vai, vai sim. Como ele? Como ele? Como ele? Eu vou traduzir. Primo, primo. Se ele der o dinheiro do Uber, a gente vai, ele fica. Pagar o seu Uber, a gente vai. É. Vai. E agora, vamos voltar para casa. Já que tem filmado a ponte, que eu preciso. Filma aqui. Filma aqui. Filma aqui, ó. Filma aqui, Filma com fogoval. Muitos filma. Filma aqui, filma. Filma aqui, lo que tem рекos carros, homensigas tiés e estressa da turma. Só nós três já A galera já ficou pra trás Vamos fechar mais ou menos E é isso aí galera Finalizamos, a gente ia correr mais Só que o primo esqueceu de gravar O nosso outro percurso A gente finalizou por aí